Vamos fazer contato com o professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, Wallace Moreira. Bom dia, Wallace. Bom dia, Glauco. Tudo bom? Tudo certo. A gente sempre responde aqui, né? Tudo certo dentro desse contexto da pandemia, né? O certo possível. É uma retórica, né? Virou retórica. Exatamente. Wallace, a gente tem agora um contexto aqui no Brasil em que a palavra de ordem, de parte da mídia tradicional, é reforma administrativa. A gente põe até sempre reforma entre aspas, né? Inclusive ontem o secretário de comunicação do governo Bolsonaro, o Fábio Faria, falou numa live que a mídia tradicional tem uma natural aderência à pauta das reformas. E o discurso é sempre o mesmo, né? Gasta-se muito com o funcionalismo público, o serviço é ineficiente, a máquina pública está inchada. Quais os principais mitos que você identifica, Wallace, nesse discurso que tenta justificar sempre redução de direitos para servidores e para a população em consequência disso? Bom, antes de mais nada, eu acho que é importante deixar isso muito claro, né? Que é a questão que, de fato, a grande imprensa no Brasil hoje criminaliza os servidores públicos, né? De forma completamente desonesta em relação aos servidores públicos. Porque fazem comparações e criam mitos em relação aos servidores públicos completamente equivocados. Vou citar apenas um, que é a ideia de que os servidores se aposentam com salário integral. Isso acabou desde 2013. Desde 2013, por exemplo, nenhum servidor público que entra através do concurso, ele tem mais direito à aposentadoria integral, se aposenta pelo teto do INSS, como qualquer outro trabalhador. E pior, e pior, porque servidor público hoje, ele não tem, né? E nunca teve, FGTS porque é uma contrapartida da estabilidade de emprego do servidor. Essa questão não é colocada para a sociedade. A forma como a imprensa passa é como se ainda os servidores públicos, em uma dessas questões, tivessem ou aposentadoria com salário integral. Isso não existe, por exemplo, eu entrei na Universidade Pública, na Universidade Federal da Bahia, em 2015. Ou seja, quando eu me aposentar, eu vou me aposentar com o salário do teto do INSS. O que é que eu tenho? Eu tenho uma previdência complementar, como outros trabalhadores. Esse é um dos mitos. O outro é sobre a questão da estabilidade. Existem dados que mostram que vários servidores são demitidos por várias questões. Isso também é um outro mito, como se não existisse a questão da plena estabilidade, nenhum tipo de regra que fiscaliza o servidor público. O outro ponto é a participação de empregados no setor público como proporção total da ocupação em países selecionados pela OCDE. Quando você pega isso, o Brasil tem 12,1 pontos. Ele está abaixo da média da OCDE, que é 21,3%. Um outro ponto, que é um mito, é que o total de servidores federais é abaixo do início da década de 90, quando começou no Brasil se implementar as reformas estruturais, com o governo do Collor, depois com o governo do Itamar, com o governo do Lula, com o governo do Fernando Henrique, principalmente. A gente teve um crescimento desses servidores durante o período do governo Lula, principalmente com a expansão das universidades públicas. É óbvio que necessariamente era necessário fazer concurso. As universidades federais, as universidades públicas, por exemplo, da onde eu sou, elas foram depreciadas durante o governo do Fernando Henrique. Nós não tínhamos professores, nós não tínhamos infraestrutura e houve a necessidade de fazer mais concursos. Ainda mais, levando em consideração que o percentual da população brasileira que está na universidade é muito baixo e a universidade pública abrange uma pequena parte dessa população. E deveria aumentar, dado que no Brasil a pesquisa sai da universidade pública. A ideia da universidade pública de qualidade é real, ela é verdadeira. E para que elas permaneçam, precisa fazer concursos para professores, por exemplo. Tem um outro ponto, se você me permite falar, é que quando se fala dos servidores, as pessoas homogenizam. Aí mostra os benefícios dos juízes, dos militares e generaliza. Servidores públicos têm técnicos, têm professores, têm juízes, têm militares. O que a grande prensa e o debate tem que ser levado em consideração é quais as categorias que de fato são beneficiadas. A gente pode discutir isso, tem que ser discutido. Não é plausível que um juiz alcance um salário acima do teto com aquelas questões, os pendiculalhos, como as pessoas falam, que vai chegar a 100 mil, 100 e poucos mil. Isso de fato tem que ser revisto. Agora, homogeneizar, generalizar uma reforma administrativa que, por exemplo, tem como um dos elementos, dificultar a atuação sindical dos servidores é uma coisa surreal. Eu acho isso um absurdo. Como também começar a flexibilizar a estabilidade. Veja, funcionário público é um funcionário de Estado e não de governo. Significa dizer que vai passar governo e eu continuarei servidor público atuando de uma forma correta com o compromisso com os interesses do país. Eu não tenho interesse com o governo. O meu papel é com o país. Então, pode entrar governo, sair governo, eles não podem, desde que eu cumpra todos os requisitos como servidor público, me demitirem. Eu posso fazer a crítica, o que eu quiser, como eu estou fazendo aqui ao governo Bolsonaro, ou a qualquer outro governo, como eu fazia o governo Lula, como eu fiz ao governo do Fernando Henrique. E eles não podem me demitir, porque eu estou cumprindo a minha função enquanto servidor público, apontando elementos reais para fazer uma reflexão sobre as questões compostas pelo governo para a sociedade. Esse é um outro elemento. Imagina só, eu ficar sujeito aos interesses de governo. Quer dizer, que aula eu posso dar, então, na universidade, a partir do momento que a minha estabilidade fica sujeita a critérios de avaliação de acordo com o interesse de governo? Eu comprometo por completo a ideia da ciência dentro da universidade, que tem várias tendências, várias correntes de pensamento. E, Wallace, você expôs também uma contradição bem evidente, inclusive no próprio governo, quando a gente vê que ele concedeu, se não me engano, em junho, um reajuste de um auxílio para militares mais graduados. Não foi nem para toda a categoria, foi para militares mais graduados que já ganham mais e vão ter direito a ganhar mais ainda. E, ao mesmo tempo, vem com esse discurso que, na prática, ontem garantiu, inclusive, a manutenção do veto de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados ao reajuste, o veto ao reajuste de servidores públicos municipais e estaduais, para garantir ali que o auxílio da União pudesse chegar. E, quando se fala isso, do funcionalismo público em geral, na verdade, esses servidores são as pessoas ali que justamente trabalham na área da saúde, trabalham na área da educação, que se expuseram, estão se expondo ainda em plena pandemia para garantir, por exemplo, serviços básicos como limpeza. Ninguém está falando de reajuste de funcionário público, o tal do Marajá, o termo cunhado pelo Collor lá atrás. Quer dizer, é uma contradição muito grande que vive ali o governo e a mídia em geral. Perfeito, cara. Foi uma perfeita observação. A bonificação militares é de R$ 26,5 bilhões. R$ 26,5 bilhões é mais do que o Bolsa Família, para um número limitado de pessoas, como você mesmo falou, de patentes, de graduados das forças dos militares. Enquanto isso, o governo caiu com um discurso fortíssimo de ajuste fiscal, de cortes de gastos, com a manutenção do teto dos gastos. E, da mesma forma, a questão do reajuste salarial era para setores, para áreas que estão na linha de frente do combate ao Covid. Nada mais do que justo, nada mais do que humanitário. E a forma como a grande imprensa trata essa questão é completamente distorcida, porque ela generaliza, homogeniza. Repito, não se pode homogenizar, não se pode generalizar. Essa bonificação de um custo de R$ 26,5 bilhões, ela foi para os militares, não foi para os professores. Nós, professores de universidades federais, estamos sem reajuste desde o ano passado. E a proposição é que nosso salário fique congelado. Os próprios sindicatos dos professores, falando como categoria de professor de universidade federal, mostra que a perda real dos nossos salários vem acumulando em torno de 30%. Porque nós não temos o mesmo reajuste com o crescimento da inflação. O que tem acontecido? Muitas instituições privadas que pagam muito bem para professores estão resgatando professores de alta qualificação. E alguns professores irem embora para o país. É uma fuga de cérebro. E isso é extremamente preocupante. Mas mais preocupante ainda é a gente ter um governo que vetou um reajuste para pessoas que estão na linha de frente ao combate do Covid. E, ao mesmo tempo, dá uma bonificação de R$ 26,5 bilhões para os militares. Para os militares e, como você mesmo falou, para patentes mais elevadas. Então, isso mostra que o governo tem lado. Claramente o governo tem lado. E esse lado, na minha concepção, não é o lado da classe trabalhadora. O debate que está sendo proposto das políticas econômicas do governo, do Paulo Guedes, para mim, deixa muito claro que não são os interesses da classe trabalhadora que têm sido atendidos. É de uma minoria. Esse mesmo discurso do governo e também de parte da mídia tradicional, que ali, na verdade, apela para a demonização do funcionalismo público, também se aplica às privatizações. Com aquela estratégia que é usada também desde alguns outros governos. Primeiro sucateia a empresa, reduz o quadro de funcionários, vai desmontando ali toda a estrutura para depois dizer que é ineficiente, que precisa ser privatizada. A gente vê, inclusive, é o exemplo da data breve, que foi sucateada. Já a partir do governo Temer, ali no governo Bolsonaro, tivemos ali o caos da concessão de benefícios no INSS justamente por conta desse desmonte. E hoje, na pandemia, fica patente o quão importante é a data breve quando a gente vê, por exemplo, a questão do auxílio emergencial. Então, essa estratégia também é utilizada nas privatizações, Wallace? Desde sempre, desde sempre. Na segunda-feira, quarta-feira, desculpa, quarta-feira, o Jornal Valor Econômico lançou uma reportagem mostrando a ineficiência dos Correios. Olha que estratégia. Em pleno momento em que os funcionários dos Correios, dado a exposição ao Covid, as péssimas condições de trabalho, um sucateamento da empresa por desinvestimento, o governo não tem feito investimento, não tem contratado, o Jornal Valor Econômico pegou uma reportagem e mostrou o número de reclamação em relação ao serviço dos Correios. É uma reportagem que deixa muito claro como que a grande imprensa, juntamente com o governo, usam os mesmos instrumentos desde sempre para legitimar a privatização de estatais que são essenciais para o serviço da sociedade. Por que, por exemplo, o Jornal Valor Econômico não pegou as reportagens que mostram que as empresas privatizadas, um setor de serviço de telecomunicação, de energia, também tem um número de reclamações muito mais alto e não é no momento da crise. É desde sempre. Com tarifas extremamente elevadas, com serviços péssimos. Nós temos uma das internets hoje mais caras do mundo e uma das piores do mundo. E são setores essenciais. Então, o que se faz? O governo tira o que nós chamamos na economia de desinvestimento. Você promove o desinvestimento, sucateia a empresa e depois mostra que ela é ineficiente para legitimar para a sociedade a privatização. Ontem, a colunista do jornal Globo News, a senhora Miriam Leitão, fez uma reportagem, uma coluna, um jornal Globo, mostrando ao governo como é que se privatiza. Tem que ser estratégico, tem que mostrar para a sociedade que a empresa tem que ser privatizada. E o que eu tenho falado é, olha, eu tenho nas minhas redes sociais, no meu Twitter, eu tenho mostrado sempre para as pessoas que vejam, a grande imprensa no Brasil, ela faz oposição ao Bolsonaro em termos de valores morais, por causa do conservadorismo do Bolsonaro e daqueles que o certam. Mas, do ponto de vista de agenda econômica, ela está extremamente afinada, ela apoia, ela dá sustentação. É por isso que o Bolsonaro permanece com uma figura importante, com a figura do Paulo Guedes, que representa toda a agenda econômica, que é apoiada pela Fiesp, pelo nosso grande capital financeiro, pelo capital produtivo, pelo capital internacional, está aí a relação do Brasil com os Estados Unidos de subordinação, e com o apoio da imprensa. Ninguém vê a imprensa fazendo críticas ao Paulo Guedes. Absolutamente ninguém. Pelo contrário, são editoriais. O Estadão tem feito diariamente, eu sempre tenho mostrado lá no meu Twitter, o editorial defendendo a PEC dos gastos, a maior aberração que teve no Brasil desde o governo Temer. Desde o governo Temer, uma das maiores aberrações, eu posso mostrar porque é uma aberração a PEC dos gastos, que a grande imprensa tem defendido arduamente. Então, a privatização é um dos mecanismos, um dos tripés, uma das variáveis da agenda econômica do governo. E da grande imprensa. Se queria agradecer sua presença aqui no Jornal Brasil Atual, a gente espera outras participações suas aqui no programa. Até a próxima. Obrigado. Estou sempre à disposição. Eu agradeço pela oportunidade de falar com vocês e de expor algumas ideias em relação ao que o país está passando, um momento extremamente delicado. E quero desejar, acima de tudo, saúde a todo mundo e vida longa diante de um cenário como esse. Obrigado. Igualmente, a gente conversou aqui com o professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, o Alassi Moreira. Você sintoniza Rádio Brasil Atual Rádio Brasil Atual Tchau.